A verdade que você nunca ouviu ou pelo menos se recusa a saber sobre marketing digital para a saúde. Esse vídeo é algo que eu venho querendo gravar há muito tempo e para mim ele é fundamental para qualquer profissional da saúde que queira se posicionar na internet, captar mais pacientes e ter mais resultado. Vamos lá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Martins, sou profissional de marketing especialista em saúde. Eu estou aqui nesse canal de segunda a sexta produzindo novos vídeos e também no meu Instagram com conteúdo novo todo dia. A minha jornada já tem mais de uma década e hoje eu me sinto muito seguro em poder compartilhar aquilo que já fiz para os mais de 50 consultórios e clínicas que atendi ao longo dessa trajetória. Esse vídeo aqui, eu realmente não acredito que vai chover views porque a grande maioria não quer saber a verdade. A verdade é que a maior parte dos profissionais quer acreditar em um formato, quer acreditar em uma ilusão. Então, a primeira parte aqui que você precisa entender é que marketing, independente do termo que venha depois, marketing digital, marketing de diferenciação, marketing de conteúdo, não me interessa o que é depois de marketing. É tudo a mesma coisa, são só variações daquilo que é a base, que é marketing. Então, muitas vezes você vai ver uma infinidade de conteúdo falando marketing disso, marketing daquilo, marketing daquilo. Sério, tudo isso é o mesmo marketing com alguns vieses diferentes. Só isso. Marketing, ele não existe sem propaganda. Marketing não existe sem publicidade. Marketing não existe sem comunicação. Portanto, quando você, profissional da saúde, estiver estudando marketing, saiba que na sua origem você está estudando propaganda também. A gente tem que entender que a etapa de marketing é a etapa de estratégia de um processo de comunicação. A comunicação tem a etapa de estratégia, tem a etapa de criar a propaganda, o que vai ser falado, a peça que vai ser distribuída, e depois publicar isso, propagar isso, levar isso para as pessoas. Então, um simples stories que você faz falando sobre o seu consultório, passou pelo processo de criar, pensar, criar e propagar. Sim, isso é propaganda. Então, tome muito cuidado com o que você vê por aí, com o que você fala por aí. Muitas pessoas não entendem isso. Mas o mais importante é que você entenda o seguinte. Se algum dia alguém falar para você que marketing digital, alguma agência principalmente, te falar que é possível ter resultado rápido, corra para longe dessa pessoa. É impossível ter resultado rápido, porque cada vez mais a concorrência aumenta. Cada vez mais pessoas como você, profissionais como você, estão ali disputando o mesmo espaço. As pessoas falam muito sobre, ah, o alcance no Instagram só cai. Sim, e ele só vai cair durante muito tempo para muitas pessoas, porque quanto mais pessoas estão conectadas na rede, mais pessoas estão produzindo e assistindo o conteúdo. O teu paciente é teu concorrente dentro do Instagram, porque ele está disputando o espaço da timeline dos seus outros pacientes. É simples assim. Então, entenda que para que você tenha resultado em marketing, marketing digital, você precisa tempo, dedicação, paciência e investimento. Investimento em dinheiro mesmo e tempo, porque a sua hora vale. E para cada stories que você produz, é um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas. A grande verdade é que se você se dedica a produzir um conteúdo de qualidade, você ganha tempo, você ganha visibilidade, você ganha confiança, você ganha autoridade e, consequentemente, você ganha novos pacientes. O que me leva para um outro fator, que é, eu desacredito que é possível qualquer profissional de saúde ter resultado 100% satisfatório com marketing digital em 2020, terceirizando por completo o processo. Desculpe, não é possível. Eu garanto para você que não é possível. E se você acredita que é, por favor, fique à vontade. Comente aqui o que você acha que é possível. Porque, de verdade, você estudou, você fez a especialização, você está no dia a dia. Como alguém de uma agência vai conseguir traduzir tudo que você tem de conteúdo, de conhecimento em conteúdo? É impossível. Então, a gente tem que entender que este modelo de venha a mim, eu pago e alguém faz, é um modelo que funcionou muito bem no passado. Nessa era agora, nesse mundo digital, não é assim que funciona. E aí, você precisa entender que é necessário o seu tempo, o seu conhecimento, a sua disposição, a sua imagem, para que você tenha cada vez mais resultado. E aí, as agências deveriam trabalhar em um nível muito mais estratégico, sabendo como te posicionar, sabendo como te guiar, sabendo como dar o norte para você percorrer um caminho e auxiliando em momentos que são fundamentais ter uma agência. Por exemplo, um anúncio, campanhas, tráfego pago, coisas desse tipo. Fora isso, eu juro para você, existe uma relação muito, com uma linha muito tênue entre o que é bom e o que não é. Durante muito tempo, as agências quiseram vender pacotes de serviço. E não está errado, funcionou. Mas hoje, não funciona muito bem. Então, você precisa estar à frente. Que me leva para um outro ponto. Você precisa estudar sobre isso. Não adianta só assistir vídeo no YouTube, como você está fazendo aqui, e não praticar. Você tem que praticar. Você tem que se permitir errar. Eu ouvi uma frase outro dia, que é o seguinte, ter medo de errar te impossibilita de criar coisas e acertar o mínimo possível. Se você ficar com medo de colocar a sua cara, principalmente por causa de outros colegas, você, a cada dia que passa, diminui um pouco mais a sua participação nesse mercado digital. E isso é pouco agora. Mas lá na frente vai representar 10, 20, 30, 50, 80, 90% da tua agenda. Portanto, preste atenção. Faça a sua parte. Aprenda sobre marketing digital. Aprenda sobre redes sociais. Porque o mínimo que vai acontecer de ganho é que você vai poder cobrar corretamente a tua equipe. Porque eu garanto pra você, se eu perguntar o que tua secretária ou uma instrumentadora faz, você vai me responder com 100% de certeza, sabendo o que é. Mas e se eu te perguntar o que a tua equipe de marketing ou o que a tua agência de marketing faz? Será mesmo que você sabe o que é? Eu garanto pra você, você não sabe. A minoria sabe. E aqueles que sabem, se permitiram um dia estudar, investir tempo, dinheiro, e não começaram a fazer isso em 2020. Estão fazendo isso há muito mais tempo. Então tome muito cuidado com isso. Esse é um vídeo, repito, ele não é feito pra ter muitos likes. Mas eu gostaria que ele fosse a chave que vira o pensamento sobre o que é e como funciona marketing digital pra você, profissional da saúde. Se isso te ajudou, tudo bem. Minha missão tá cumprida aqui. Agora, me coloco 100% à disposição pra poder conversar com você, te ajudar aqui nos comentários. Aqui, nessa tela, você está vendo já outros vídeos que podem te ajudar. E na descrição tem links das minhas redes, do blog, do podcast, que eu indico também que você acesse. Muito obrigado pela tua companhia. Te vejo na próxima. Até. Tchau, tchau.